Jogo das frases, todo final de bloco, a chefia da MTV vai mandar uma frase pra gente, um desafio, pra ver se a gente sai bem. A gente não sabe que pergunta é essa, mas a gente vai ter que criar respostas agora, na hora, pra tentar se sair bem e quem sabe um dia ser promovido pra algum programa de categoria. Frase é... Não dizer quando for apresentado a sua sogra. Bom dia, sogrona. Nossa, ontem tua filha mandou muito. Uau, a gostosura eu sei de que ela herdou agora. Pai, mãe, esse aqui é o Jorge, ele veio morar com a gente e ele é forte. Eu sei que é um pedido estranho pra fazer pra senhora, mas posso ver a sua língua? Uma língua de sogra.